reler o texto que eu li na abertura do trabalho em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 8 a partir do versículo de número 34, eu vou tentar pregar o mais cadenciado possível, mas tem hora que a gente acelera um pouco mesmo sem querer. Então convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que daria, o que daria um homem em troca de sua alma, porque que qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os seus santos anjos, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo é uma escolha, é uma opção. Ninguém é constrangido, ninguém é obrigado a ser um seguidor de Cristo. Eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que é obrigado, que está servindo a Cristo porque é obrigado? E quantos servem a Cristo por amor, porque amam ao Senhor e porque foram resgatados por eles? Então, servir a Cristo, Jesus, é uma opção, é uma escolha. Quando a gente faz esta opção de seguir a Cristo, não é porque, como alguém disse por aí, venha para cá que os seus problemas acabam, pare de sofrer, não. Continua tendo problemas. Todos nós os problemas, eles são inerentes do ser humano, eles são inerentes da nossa luta enquanto estivermos no mundo. Foi o que Jesus Cristo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a diferença de sofrer sem Cristo e sofrer servindo a Jesus é que nós temos o consolo, o conforto e a companhia do nosso Mestre Jesus de Nazaré ao nosso lado, nas horas de aflição, nas horas de adversidade, nas horas de dificuldades, nos fortalecendo a fé, nos animando, nos levantando quando muitas vezes fraquejamos e nos dando a graça para vivermos de fé em fé e de vitória em vitória. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor, então vamos seguir servindo ao Senhor Jesus. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ser cristão é renúncia. Quem quiser ser cristão, ele precisa renunciar ao mundo. Ele pode vir da forma como ele estiver quando ele ouvir a palavra de Deus, quando ele for tocado pela palavra de Deus. Ele pode vir da maneira como ele estiver, cheio de pecado, cheio de mazelas, uma pessoa cheio de problemas, pode vir desta maneira. E quando ele vem, ele ouve a palavra do Senhor e ele vem para Cristo, ele então, ele precisa fazer a opção, fazer a escolha de servir a Cristo e de renunciar a sua vida de pecado. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, no seu ministério terreno, ele salvou pessoas de toda a natureza. Pessoas que eram possessas por espíritos malignos, salvou pessoas adúlteras, salvou pessoas perversas, salvou gente de toda jeito, gente ruim. Porque quando o Senhor Jesus esteve na casa de Ezaquiel, que alguém disse, né? Que Jesus disse que hoje me convém pousar na tua casa. Ele foi convidado para o almoço na casa de Ezaquiel e alguém censurou Jesus, esse homem não é o filho de Deus. Se ele fosse, ele não estaria comendo entre os pecadores. Mas Jesus disse que os que estão sadios não precisam de médicos e sim os que estão doentes, porque o filho do homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, quando a pessoa ouve a pregação do evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o pecador ouve a palavra de Deus, quando Deus usa um de nós para pregarmos a palavra de Deus e o pecador, então, ele é tocado por esta palavra e pela poderosa ação do Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele faz a opção, movido pelo poder do Espírito Santo em servir a Jesus, então ele passa a ter esta responsabilidade de renunciar a sua vida de pecado. E não é fácil, porque a pessoa vem com muitas manias, muita carga de pecado sobre ele. E não é assim no estalar de dedo que a pessoa de repente muda de vida. Não. Ele passa, então, a ser regenerado pelo poder da palavra de Deus. O Senhor Jesus, através do seu sangue, o resgata, o redime do pecado, limpa realmente ele do pecado, mas ele vai começar uma jornada cristã. O processo de santificação, ele é gradativo, ele é gradual, ele é dia após dia. Nenhum crente, nenhum crente, nenhum de nós, por mais crente que seja, não podemos dizer não, eu já cheguei no estágio que eu não preciso mais de santificação. Já basta, já para por aqui, já está bom demais, não. Todos nós precisamos constantemente renunciarmos a nós mesmos. Porque mesmo que já tenha anos e anos de crente, é uma pessoa que tem uma vida santa, uma vida libada, mas mesmo assim o inimigo, todos os dias, o inimigo tenta ele. Todos os dias o inimigo traz tentações sobre a cabeça dele, sobre a mente dele, e nós dormimos com o inimigo, o inimigo mortal todos os dias, que é a nossa carne. Então, nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, temos que lutar contra o diabo, com as suas mazelas, temos que lutar contra as astutas ciladas do inimigo, contra o mundo e contra os ardios de Satanás. Então, essa luta é constante. E mesmo para quem já tem uma vida, uma caminhada, uma longa caminhada cristã com Deus, precisa de vigilância, e mesmo é que precisa. Quanto mais santo nós formos na presença de Deus, mais vigilância requer, porque quando isso acontece, o inimigo, ele se enfurece contra o crente. Quando o crente tem uma vida santa, quando o crente tem uma vida libada, o inimigo vai fazer de tudo para desviar ele do caminho, para tirar ele das pisadas do mestre Jesus. Por isso é que há realmente essa escolha. Quem decide servir a Jesus, precisa renunciar a si mesmo, o seu eu. Não pode mais o seu eu dominar. Você não tem mais o comando da sua vida. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, como salvador da sua alma e senhor da sua vida, você perde o senhorio da sua vida. Jesus passa a dominar a sua vida. O Espírito Santo passa a controlar as suas ações, as suas atitudes. Ah, pastor, isso quer dizer que a partir daí eu não erro mais, não. Você vai errar algumas vezes, a gente vai tomar algumas decisões erradas, vai falar alguma coisa, pensar alguma coisa, fazer alguma coisa, agir de alguma maneira que desagrada a Deus. Mas o crente, ele já foi ensinado pelo Senhor qual o caminho quando isso acontece. O caminho é olhar para trás, ver aonde caiu e retomar a sua caminhada cristã. E como é que isso acontece? É pedindo perdão a Deus, confessando os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor e pedindo forças para o Senhor para que nós possamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Não é fácil, irmão, mas vale a pena, sabe por quê? Vamos analisar aqui, quantas e quantas vezes você está estudando para um concurso. É um concurso bom, em um órgão em que você vai ter um bom salário, vai ter estabilidade no seu emprego, vai ter plano de saúde, vai poder cuidar da sua família, vai poder planejar a sua família. Então, você se esforça, você, como diz aqui no nosso linguajar, você queima pestana estudando, você, quantas e quantas vezes o estudante renuncia tantas coisas. Uma coisa que é muito difícil, mas que tem alguns estudantes que fazem, eu já vi algumas entrevistas que alguns estudantes, eles renunciam esse equipamentozinho aqui, esse aparelhozinho aqui, que é difícil um jovem, um adolescente renunciar, até mesmo um adulto renunciar para se dedicar a estudar, passar horas e horas, noites e noites estudando, porque há um prêmio. Quando ele faz isso, ele está exatamente se dedicando, se esforçando para ser aprovado num concurso e possa, então, ganhar melhor, ter estabilidade, cuidar melhor da sua família, dar melhores condições de vida para a sua família ou planejar a sua família se for jovem, se ainda não for casado. Então, o prêmio que aguarda aquele que for fiel até o fim, que renunciar a si mesmo, que renunciar aos prazeres deste mundo para servir a Jesus, vale a pena sofrer, vale a pena renunciar, vale a pena lutar, porque você vai receber a coroa da vida que aguarda aqueles que vencerem. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Não é fácil, irmãos, porque o mundo está aí e hoje, com esses apelos da mídia, está mais forte ainda, porque, como alguém disse por aí, você tem um mundo dentro de casa. Computadores, celulares, tablet, você tem um mundo dentro de casa. E muitas vezes a pessoa passa a fazer pesquisas e mais pesquisas e vai enveredando, inclusive com filosofias que são nocivas, que são malignas. Mas eu quero dizer a você, vale a pena renunciar ao seu eu. Vale a pena você fugir das tentações. Vale a pena você manter-se fiel, manter-se santo na presença de Deus. Aí você poderia dizer assim, você, jovem, poderia dizer assim. Pastor, mas para um jovem é muito difícil. É, para o adulto também, para o ancião também, para o adolescente também, para a criança, para todo cristão é difícil. Não tem facilidade, não tem vida cristã fácil para ninguém. Quando a gente decide servir a Jesus, irmãos, quando a gente decide fazer isso aqui que Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você está constituindo o mundo e o diabo como seu adversário. Quando a pessoa que era lá do mundo, que tinha uma vida pregressa, uma vida mundana, quando ele decide renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz para servir a Jesus, o inimigo se coloca logo frontalmente contra ele. Às vezes são parentes, às vezes são da própria família, são amigos, vêm as críticas, vêm as rejeições e muitas e muitas vezes isso serve realmente de desestímulo no início da fé de alguns dos servos e de algumas das servas de Deus. Mas eu quero lhe dizer, vale a pena renunciar. Vale a pena negar-se a você mesmo, negar realmente o seu eu, o seu ego, o controle da sua vida e entregar nas mãos do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Nas mãos do Senhor Jesus é o lugar mais seguro para o cristão colocar a vida, para o cristão colocar a sua expectativa de vida, a sua vida financeira, a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida espiritual. Nas mãos do Senhor é o lugar mais seguro para você depositar o controle da sua vida. É nas mãos de Deus, porque ele é um pai amoroso e ele sabe cuidar. Ele cuida muito melhor do que o nosso pai e a nossa mãe terrena. Ele sabe cuidar. E muitas vezes, quando, às vezes tem crente que murmura, irmãos, tem crente que diz, ah, mas eu sirvo a Deus, eu procuro ser fiel, eu sou um crente tão dedicado, eu não faço isso, não faço aquilo. Por que é que eu faço isso? É Deus aperfeiçoando a sua vida, irmãos, a sua fé. Não murmure, não reclame. Quando isso acontece, Deus está trabalhando, Deus está lhe moldando para que você esteja preparado para enfrentar um embate maior, uma luta maior, uma tentação maior, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ninguém escapa das investidas do maligno, nem Cristo escapou. O inimigo levou Jesus realmente para o deserto, para o pináculo do templo e ali fez de tudo e usou das suas artimanhas tentando a Jesus, mas Jesus rebatia com a palavra. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus, para que quando vier esses embates, essas tentações, você ter armas. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do maligno, das filosofias. Nós atravessamos dias muito difíceis, irmãos, muito difíceis. Olha, os dias para os nossos filhos, para os nossos netos, a geração que está chegando vão ser mais difíceis ainda porque cada dia que passa as filosofias mundanas, elas vão se aperfeiçoando, o diabo vai aperfeiçoando as suas táticas de ataques. O diabo vai aperfeiçoando as suas táticas para investir contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus, porque ele sabe que ele, o diabo, está condenado e ele sabe que se aproxima o dia dele ser lançado no inferno e ele não quer ir sozinho. Ele quer fazer todo o possível para desviar o povo de Deus do caminho. Mas, em nome de Jesus, vale a pena lutarmos para servirmos ao Senhor, para usarmos as armas espirituais, para termos o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É exatamente esse escudo da fé que nos leva a apagar os dardos inflamados do maligno, as setas malignas. Todos os dias, irmãos, não se iludam. Não se iludam. Não saia de casa sem orar. Pela manhã, quando você sair para o seu trabalho, ore, entregue o seu lar, a sua casa, a sua família a Deus, entregue a sua vida ao Senhor, peça proteção, peça livramento, peça que Deus lhe guarde das tentações, das invertidas do inimigo, das astutas ciladas do diabo, da ação dos homens de Belial. Todos os dias, não se iludam. Todos os dias, quando nós saímos de casa, todos os dias, quando nós chegamos de nosso trabalho, quando nós retornamos ao chegar na nossa casa, o inimigo, está a lançar as suas setas malignas contra nós. Mas é o escudo da fé, aleluia, que apaga, que defende contra esses dardos inflamados do maligno. E nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Por que que o ensinamento da palavra de Deus é importante? Por que que a doutrina é importante? Por que que o ensino sistemático da palavra de Deus é importante? Porque na hora da tentação, na hora do perigo, na hora do aperto, você lembra dos ensinamentos, lembra das armas espirituais que nós temos à nossa disposição, lembra como nos estudos temáticos, nas minúcias dos estudos bíblicos, como utilizar estas armas e a gente, então, vai estar preparado. A gente vai estar apto para não cairmos nas tentações e nas ciladas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma opção, servir ao Senhor Jesus é uma opção, é uma decisão, mas vale a pena. Não importa, olha, coloque isso na sua mente. Escuta o que eu estou dizendo, coloque isso na sua mente. Não importa o tamanho da tentação, a oferta que o diabo te ofereceu para você ceder à tentação, para você fazer algo errado, para você se desviar do caminho reto, do caminho que Deus preparou para você, não importa o tamanho do prêmio que Ele te ofereça. Sempre lembre que é muito maior o prêmio que aguarda aquele que vencer. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. É bom, amados irmãos, a gente recusar as ofertas de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na Bíblia, nós encontramos muitos exemplos de pessoas que decidiram servir a Jesus. Eles optaram, eles decidiram servir a Jesus. Por exemplo, aquele endemoninhado gadareno. O Senhor Jesus chega na terra de Gadara e ele vivia lá nos sepulcros. Se cortava, se retalhava. Ele não tinha realmente condição de conviver em sociedade. Ele era escravizado por Satanás. Quando era preso em grilhões, em correntes, a força do inimigo era tão grande que ele despedaçava. Ele vivia nos sepulcros porque não podia conviver em sociedade. E quando ele vê a Jesus que ia passando, que chegou naquela terra, naquela cidade, ele parte ali para desafiar ao Senhor. Ele parte ao encontro do Senhor. E talvez alguém que estivesse vendo de longe, dissesse, esse homem não deve estar informado que nesse cemitério há um louco, há um processo. Há um homem em processo de espírito maligno. Mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. E quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ele se lança ao chão. Ele se joga ao chão e ele clama. É que temos nós contigo, filho de Davi. Porventura tu vieste nos atormentar antes do tempo. O certo é que naquele diálogo Jesus liberta aquele homem. Jesus repreende aquela legião de demônios que havia sobre aquele homem. E quando as pessoas da cidade chegam, ele está sentado ao lado de Jesus, conversando, no seu juízo normal, liberto para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí ele diz assim, Senhor, deixa que eu te siga. Ele optou, ele decidiu servir a Jesus. Ele viu que com Jesus a vida é muito melhor. Ele disse, Senhor, deixa que eu te siga. Deixa que eu te sirva. E Jesus disse, não, vai, volta aos teus e conta quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Agora vamos analisar. Não era bom para o Senhor Jesus que estava fazendo discípulos, estava salvando almas, multidões se convertiam e serviam a Jesus. Era bom aquele homem servir a Jesus. Era um testemunho por onde ele passava, por onde ele passasse. Mas o maior testemunho era lá entre a família dele. Era lá naquela cidade que eu conheciam como uma pessoa louca, um endemoninhado, um possesso, uma pessoa escravizada, que não podia conviver em sociedade, que vivia isolado, se cortando, se retalhando, gritando durante as noites, as madrugadas, atormentado pelos espíritos malignos. Então o testemunho dele, na cidade onde ele morava, era um testemunho muito mais forte, era um testemunho muito mais contundente. E o Senhor Jesus Cristo sabia disso, que através do testemunho daquele homem, muitas almas se renderiam ao Senhor Jesus ali na cidade de Gadara. E Jesus disse, olha, volta aos teus e conta quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele homem, ele não parou de seguir a Jesus, ele não foi seguindo a Jesus fisicamente, mas passou a ser um discípulo de Jesus, que na sua cidade, em toda aquela região de Decápolis, aquelas dez cidades ali daquela região, ele testemunho, ele testemunhava do poder de Deus e como o Senhor tem poder para libertar, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Exemplo de pessoas que foram libertas pelo Senhor e optaram e decidiram seguir a Jesus. Renunciar a sua vida de pecado para servir a Jesus. Então é assim que Deus faz. Nós temos o exemplo de um homem, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, um homem que era mestre, adotou toda a lei, Nicodemus. E ele, uma determinada vez, ele decide procurar Jesus de noite. E procurou de noite por quê? Porque ele, como um dos príncipes ali da sinagoga, como uma das principais autoridades religiosas, ele talvez temeu a retaliação dos judeus, ou pode até ter ficado um pouco inibido de estar falando com Jesus, pedindo instrução e ele foi ter com Jesus de noite. Aquele homem, ele chega para Jesus e a fala de Nicodemus demonstra que não só Nicodemus, mas no próprio Sinédrio, as autoridades religiosas reconheciam Jesus como uma autoridade vinda de Deus. Porque ele diz assim, Senhor, bem sabemos, bem sabemos. Ele diz, Senhor, eu sei. Não, ele diz, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, não só Nicodemus, mas muitas das autoridades religiosas reconheciam Jesus como um homem vindo da parte de Deus, como um profeta, talvez até alguns reconhecessem realmente como filho de Deus. E aí o Senhor Jesus começa a conversar com Nicodemus e Nicodemus, ele se mostra intrigado quando Jesus fala, Nicodemus, necessário vos é nascer de novo. Isso causou estranheza naquele homem que era um mestre da lei. Ele conhecia bem a lei judaica. Era um especialista no ensino da lei de Moisés, mas não conhecia nada a respeito da lei do perdão de Cristo Jesus. Não conhecia nada a respeito da salvação oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo e o seu sacrifício que seria realizado no Calvário pouco depois daquela conversa de Jesus com Nicodemus. Não reconhecia nada a respeito do plano de Deus, a respeito do reino de Deus que estava chegando. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. O certo é que naquele diálogo, aquele homem decide servir a Jesus. E quando você acompanha a trajetória de Nicodemus, você vê que aquele homem se tornou um cristão. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Outro exemplo de um homem que teve um encontro com Jesus e decidiu realmente ser discípulo de Jesus, sacrificar a sua vida, renunciar a sua vida por amor a Cristo. Foi Saulo de Tarso. Era um homem extremamente zeloso da lei. Ele entrava pelas casas dos cristãos, arrastava, prendia, matava, espancava, porque ele julgava estar realizando um trabalho para Deus. Na visão de Saulo de Tarso, que era um homem extremamente conhecedor da lei, foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres da lei judaica em Israel. Ele julgava estar prestando um relevante serviço a Deus. E quando ele tem um encontro com Cristo, Cristo já havia morrido e teve um encontro com Cristo a caminho da cidade de Damasco. Ele teve então um encontro com Cristo quando uma luz resplandece, uma luz muito forte. E ali ele caiu do cavalo e perdeu a sua visão. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Ora, possivelmente, Paulo nem havia perseguido Jesus fisicamente quando Jesus esteve aqui na terra. Mas perseguia os filhos de Deus, perseguia a igreja do Senhor, perseguia os servos do Senhor Jesus. E quando alguém persegue um servo de Deus, uma serva de Deus, ele está perseguindo ao Senhor. Louvado seja Deus. E ali Paulo perdeu a visão e ele foi então, chegou ali num local e ficou numa hospedagem ali sem visão. E Deus fala para um certo servo chamado Ananias para ir lá e orar por ele. E quando Ananias tomou conhecimento que era Saulo, ele disse, não, senhor, vou não. Esse homem eu conheço, é um homem que persegue os cristãos, que prende, que bate, que espanca. E aí o Senhor diz para ele, vai e eu te mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo Evangelho. Então, Saulo de Tarso passou a ser transformado em Paulo, o maior apóstolo de Cristo, o maior missionário depois de Cristo aqui nesta terra. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Que a partir daquele encontro com Jesus, ele decide renunciar a sua vida. decide renunciar a sua carreira, decide renunciar a sua trajetória para aceitar o Senhor Jesus, para se tornar servo do Senhor Jesus, para abrir mão do seu eu e ser dominado pelo Espírito do Senhor, ser controlado, ter a sua mente, ter a sua vida controlada pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a ponto de sofrer, de ser preso, de ser açoitado, de ser perseguido e por fim morto por amor ao Evangelho. Mas ele decidiu, por quê? Porque ser cristão é uma decisão, é uma escolha. Agora, quando decidimos servir ao Senhor, precisamos renunciar. É necessário haver renúncia. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Há um outro exemplo de um homem que, depois de ser beneficiado pelo Senhor Jesus, ele decide também servir ao Senhor, seguir ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O cego Bartimeu. Quando ele ouve aquele tropéu de uma multidão entrando na cidade, um barulho diferente, e ele pergunta, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Alguém disse para ele, é Jesus de Nazaré. Certamente, alguém já tinha tido a paciência e o dever cristão de sentar ao lado dele e falar a respeito de Jesus. Alguém já tinha tido a oportunidade e não deixou passar a oportunidade de chegar perto de Bartimeu e falar a respeito de Jesus para ele. Porque quando alguém disse assim, é Jesus de Nazaré que está passando aí. Ele já sabia quem era. Alguém já havia falado de Jesus para o cego Bartimeu. E a partir daquele momento ele decidiu, ele decidiu que ele teria um encontro com o Senhor Jesus naquele dia. Foi uma escolha, uma decisão dele. E ele então passa a clamar bem alto, a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão era barulhenta, a multidão era grande e alguém dizia, cala-te cego. Cala a boca, deixa a gente escutar as palavras de Jesus. Mas ele não queria nem saber, quanto mais alguém repreendia, mais alto ele falava. Os próprios discípulos diziam, cala a boca. E alguém dizia, esse homem não vai te ouvir. E ele clamava mais alto, até que ouviu, o Senhor Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu. E manda trazê-lo, traga-o aqui. Quem está falando, não é o ceguinho aí. Quem é o cego Bartimeu? Traga ele aqui. E aí levaram o homem na presença de Jesus. E Jesus, parece até uma ironia, o homem era cego. Estava clamando por Jesus, tinha fé. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? O que é que você quer? Talvez alguém pudesse até esperar, não, vai pedir uma ajuda, vai pedir uma esmola. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Aleluia. Eu quero recuperar a minha visão. E Jesus disse para ele, vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. É decisão. Servir a Jesus é uma opção, é uma decisão, é uma escolha que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender. Quando escolhemos servir ao Senhor Jesus, nós vamos passar por provações. Nós vamos passar por lutas. Mas temos, tem desboânimo, porque o Senhor Jesus venceu. E nós também venceremos em nome de Jesus. Vale a pena renunciar. Vale a pena negar a você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil. Não é fácil. A gente tem essa mania de querer impor a vontade da gente. A gente, muitas vezes, está até acomodado com a nossa vidinha. Com a nossa zona de conforto, a nossa área de conforto. A gente, muitas vezes, está até acomodado. Mas Jesus não nos chamou para estarmos acomodados. Jesus tem tarefa para cada um de nós. Jesus tem ocupação para cada um de nós. E nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos abraçar esta missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Quando Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todos nós aqui, desde a criancinha mais nova até o ancião, a anciã mais velha, está inserido nesta palavra de Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Renúncia é a palavra-chave. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perderá a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveitaria o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O que adianta o homem acumular riquezas aqui, se no final ele morre, a riqueza dele fica toda aqui fazendo confusão com os herdeiros, trazendo discórdia e ele vai e não leva nada dentro do caixão que ele vai ser sepultado. Não consegue levar nada, por mais rico que ele seja. Por maior que seja a fortuna que ele tenha acumulado aqui na terra, ele não vai levar nada. E a riqueza dele, todo o recurso que ele pode ajuntar, bem como todos os recursos, os tesouros do mundo inteiro, não podem pagar o valor de uma única alma. O homem não tem nada para dar em resgate da sua alma. Pelo contrário, a nossa salvação custou o preço do sangue inocente de Cristo no Calvário. Ele pagou o preço da nossa redenção. Não há nada que você tenha, não há valor nenhum, não há nada que você possua que possa pagar o preço do resgate da tua alma. Já foi pago por Cristo. A nossa parte é só seguir a Jesus. É só renunciar a nós mesmos. É renunciar o nosso ego. Renunciar o nosso eu. Renunciar as nossas preferências. Renunciar a nossa vida por amor de Cristo, para servir a Jesus. É difícil, é duro, mas vale a pena renunciar. Vale a pena ser crente. Vale a pena porque nós vamos entrar, aleluia, no gozo celestial. Nós vamos entrar em um reino que nos foi preparado antes da fundação dos séculos. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. O reino de Deus que muitos na época de Cristo não compreenderam. Esperava um reino político, um libertador tal qual Moisés, um legislador como Moisés, um guerreiro como Josué. Esperava alguém que livrasse Israel do Império Romano, do jugo do Império Romano. Mas Cristo veio apresentar um reino espiritual. Cristo veio apresentar um reino onde Ele vai nos preparando, onde Ele está nos preparando aqui por meio da Sua Palavra e da ação do Espírito Santo para nos levar para um reino de paz, para um reino de santidade, para um reino onde viveremos eternamente e ali teremos gozo, paz e alegria. No Espírito Santo, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Então, a nossa vida aqui é uma vida de renúncia, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria um homem em troca da sua alma, porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, não adianta você dizer que é cristão e lá onde você estuda, no colégio, na faculdade, na universidade, você não ter coragem de dizer que é crente. Você se cala diante das injúrias do inimigo contra o Senhor Jesus, contra a igreja do Senhor. Você se cala. Ninguém sabe que você é crente. Não vale a pena ser crente desse jeito, irmãos. Vale a pena você sofrer, mesmo que você seja escarnecido, seja criticado, seja menosprezado, seja muitas vezes deferido em relação aos demais, você seja menosprezado, mas vale a pena porque você está cumprindo, aleluia, uma ordenança de Jesus, de ser o discípulo. Você precisa demonstrar em todos os lugares em que você está de que é um discípulo de Jesus. E não é fácil, irmãos. Às vezes as circunstâncias nos apertam, mesmo para quem já é crente há muito tempo. Se nós formos lembrar a situação de Pedro, Pedro já havia dito para o Senhor, o Senhor disse, olha, vocês se envergonharão de mim, eu serei preso e haverão perseguições. E o apóstolo Pedro disse assim, não, Senhor, de jeito nenhum. Ainda que todos se escandalizem, pode todos, eu não. Estava confiado no eu, ainda não tinha renunciado o eu. Ainda que todos se escandalizem, eu não. Eu vou estar com o Senhor. Já tinha até dado uma demonstração, quando foi prender a Jesus, ele sacou a espada e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote. Na verdade, cortou a orelha porque o rapaz foi ligeiro, né? Ele queria cortar mesmo era o pescoço, né, irmão? Mas o rapaz foi rápido e pegou a orelha. Mas ele já havia dado uma demonstração de valentia, só que ele estava usando as armas erradas. As armas do servo de Deus, as armas do cristão, elas não são armas carnais, não são armas forjadas pelos homens. As armas da nossa milícia, elas são espirituais. E elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do maligno. As filosofias, as vans filosofias que o mundo traz aí para tentar confundir os cristãos. Então, Pedro disse, não. Eu não, Senhor, eu não nego. Pode até ser que os outros aí neguem, eu não. E Jesus disse, olha, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, três vezes tu me negarás. E aconteceu. Negou a primeira vez para uma criada. Estava se aquecendo na fogueira e a criada olhou assim e disse, olha, isso aqui é um deles. Isso aqui é um deles. Não, não, sou não. É sim, você parece com um deles. Não sou, nem conheço esse homem. Foi negando, negou a segunda vez, negou a terceira vez. Quando ele negou a terceira vez que o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus e correu e foi envergonhado de se esconder, porque ele lembrou-se de que Jesus o havia prevenido. Ora, irmãos, Pedro foi ensinado por Jesus num curso intensivo, tanto na teoria que Jesus ensinava mesmo com a palavra, como na prática. Jesus ensinava fazendo os milagres, operando maravilhas, mostrando a eles como era que fazia, que a fé era que operava aquele milagre, que eles poderiam realmente ter a confiança em Deus de fazer coisas maiores do que Jesus havia feito, mas na hora do embate ele negou a Jesus. Então, não é fácil. É por isso que devemos estar preparados. Essas coisas acontecem, são narradas nas Escrituras para a gente saber que nós não podemos confiar nas nossas forças. Não podemos achar, não, mas eu sou cante há muito tempo, eu sou auxiliar, sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, comigo é assim. Não, não, é com Jesus é que é assim, irmãos, nós sozinhos, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. É como Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Aqui é uma lição que nós precisamos depender de Cristo Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Precisamos depender de Cristo, precisamos esperar nele. A nossa força vem do Senhor, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém! Que Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, queira continuar com as suas mãos estendidas sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos fortalecendo a cada dia, porque a jornada é dura, a jornada é longa, a jornada é difícil, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Vencedores, aleluia, por aquele que nos amou, glórias ao nome do Senhor. Alguém entre nós que ainda não é crente e esta noite decide servir a Jesus, tomou a decisão de ser um cristão autêntico e verdadeiro? Alguém entre nós que ainda não é crente deseja receber a Cristo como Salvador? Se tiver, levante assim a sua mão e diga, eu quero. Tem alguém? Muito bem.